TV Artilheiro A vitória nesse momento é muito importante, o time voltar a vencer, é contra um pouco a mim, direto. E esses dois últimos jogos, que o time não conseguiu o resultado positivo, tem incomodado? Já, porque pela primeira vez, vocês saíram lá no DJ 4, né? Todo time quer estar para se classificar. A gente tem tratado, buscado tratar cada jogo como uma final, como um jogo decisivo. E claro que, quando mais se aproxima do término da fase de classificação, que as coisas começam a se afunilar, mais decisivos ainda os jogos vão ficando. Incomoda ter saído da zona de classificação, sem dúvida nenhuma. É claro que isso não é definitivo, a gente tem jogos pela frente, a gente sabe ainda da condição que a gente tem de voltar para o G4. Mas incomoda ficar fora, a gente tem que estar ali no G4, quer alcançar os objetivos, sem dúvida nenhuma. E esse jogo não vai ser diferente. Nós estamos tratando ele de uma forma muito séria, né? Porque a gente sabe dos objetivos nossos, do ferroviário, enfim, o que o torcedor espera também. Então a gente está tratando ele com muita seriedade, sem dúvida nenhuma. Como é que está o crime internamente, depois de algumas coisas que aconteceram, saída de alguns jogadores, algumas declarações do técnico Marcelo Vilar, isso de alguma forma acaba atrapalhando ou não? Já é página virada? Não, já é página virada. A gente está com um clima de vestiário, de treino muito bom. A gente... Eu até comentei com alguns jogadores que infelizmente a gente acabou perdendo o jogo, né? E se tivesse ganho o jogo, eu acho que até coroaria um clima que estava bom, né? No jogo, né? Em si. Mas nós estamos com os pés no chão, a gente está concentrado com as coisas que a gente precisa fazer dentro de campo, deixando essa questão extra-campo para quem precisa resolver mesmo, né? A nossa concentração tem sido mais com as coisas dentro de campo, porque é ali que a gente vai conseguir resolver essa situação, é ali que a gente vai conseguir o que o ferroviário tanto espera, né? A gente sabe que o jogador, principalmente, ele precisa resolver as coisas dentro de campo, né? Essas duas derrotas, foi algo normal, assim? Ou realmente o time não jogou bem? Foi algo, assim, que aconteceu porque faltou mais da equipe? Falar de normalidade, ganhar, perder, empatar, nunca deixou de ser um resultado normal, né? Mas, nesse último jogo, principalmente, a gente fez um jogo que a gente atacou mais do que o time adversário, criou mais do que o time adversário, teve mais chances, inclusive, né? Então, normal seria ter ganho o jogo, né? Então, normalidade é uma coisa difícil de se falar, muito relativo no futebol. A gente quer que o nosso normal seja sempre ganhar, né? Incomodou perder o jogo jogando melhor, né? E o que a gente vai fazer é ir para o próximo jogo, não deixando escapar, não deixar escapar o resultado, talvez por um lance, né? Por um detalhe. E esse tem sido a nossa conversa, né? De não deixar escapar, daqui a pouco, o resultado que a gente tem condição de fazer, que é a vitória, por um lance, talvez, de desatenção, né? Enfim, minimizar ao máximo as chances do adversário, né? E fazer um jogo um pouco mais estável, mais coeso, para que a vitória não escape pelas nossas mãos, né? Porque não é tão simples, não é tão fácil de fazer gol. Sempre é uma criação, uma jogada, alguma coisa que foi trabalhada. E se a gente conseguir o gol, né? Que é o que a gente tem procurado a cada jogo, um time que busca o gol, nós vamos fazer de tudo para não tomar o gol, né? Não deixar a vitória escapar. O que você imagina nesse confronto contra o Manaus? Você já, o Jorge de volta, né? É mais fácil para o jogador já conhecer? O que você já sabe dessa equipe do Manaus? Até porque não se enfrentava nessa competição. Eu volto a falar, mais fácil sempre é relativo. É uma coisa que, às vezes, não encaixa, vamos dizer assim, né? Tu pensa que é mais fácil e acaba não sendo. E não vai ser um jogo fácil. O Manaus tem se demonstrado em um time de qualidade, né? Que a gente precisa respeitar. Mas o respeito se dá também sabendo da nossa qualidade e buscar colocar em campo o que a gente vem treinando. Por conhecer eles, tem algumas coisas que a gente pode tirar vantagem, né? Enfim, mas hoje em dia com a mídia, com o acesso que a gente tem às informações aí através de vídeo, basicamente se conhece muita coisa, até mesmo antes de jogar contra, né? Quem conseguir aproveitar melhor essas informações, né? Trazendo... Acaba levando uma vantagem dentro de campo. E acredito que o grupo está bem ciente, né? Da responsabilidade desse jogo e está encarando com muita seriedade. Isso, sem dúvida nenhuma. A torcida pode esperar seriedade, vontade de vencer. A gente não vai desistir dessa classificação até o último jogo, com certeza. TV Artilheiro